Em tempos de crise, será que tem como fugir do desemprego e ainda aumentar a renda? A repórter Samara Bastos visitou uma feira cheia de oportunidades e ideias para você se tornar o próprio patrão. Veja a reportagem. Em tempos de crise, o negócio é enxergar oportunidades. Eu acho que no momento de crise é o momento de inovar, sair um pouco do comum. O óculos de realidade virtual pode ser usado em qualquer negócio. A tecnologia permite que a pessoa visite um apartamento ou uma loja, por exemplo, sem sair de casa. No óculos, roda um filme em 3D que garante muitos detalhes. Você tem a possibilidade de emergir dentro do apartamento. Está quase que fisicamente lá. Mostra todos os detalhes, tipo de piso, imóveis, como é que é a vista do apartamento. Então, isso ajuda muito na ferramenta para o corretor, para a imobiliária, para a construtora. E salva tempo para o cliente. Imagina você poder fazer uma visita em 10 apartamentos em 10 minutos. Gustavo, que tem uma construtora, ficou interessado. Hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade em questão de horário, de tempo, marcar para levar a pessoa até o imóvel. Mais de 400 empresas estão reunidas na quinta edição da Feira do Empreendedor. E tem muita gente atrás de uma ideia. Tem coisa assim que você nem sonha que tem, né? Tem muita opção para quem está montando um trabalho, um projeto novo, abrindo comércio. Rita está de olho no mercado. Ela tem dinheiro para investir, vontade de trabalhar, mas não sabe o que montar. Eu acho interessante sentir o que o mercado tem para oferecer nesse momento. Qual é a única certeza que a senhora tem, então? É de que eu vim buscar bons negócios aqui. É um produto que me faça feliz e faça feliz aquele que compre. Com a crise aumentou o número de desempregos. Hoje são mais de 9 milhões de brasileiros sem trabalho. E aí, para muita gente, esse momento foi um empurrão para começar no mundo do empreendedorismo. Aproveitar o dinheiro da rescisão para montar o próprio negócio. Em momentos de crise, é também momentos de oportunidade. Quem se planejar e vier bem estruturado, pode ter boas oportunidades e pode sair da crise com empreendedorismo. Marineide acreditou na ideia. Depois que o filho perdeu o emprego e o marido teve redução no salário, ela aproveitou o que sabia fazer de melhor para ganhar dinheiro. Como eu sempre tive a mão boa, né, para fazer bolos, doces, para cozinhar, né, em geral, aí eu falei, ah, eu posso fazer isso para ajudar. Em vez de fazer somente para a família, né, posso fazer para ajudar na renda. O ramo da alimentação é um dos que mais cresce. No ano passado, houve um aumento de 10% nas franquias desse setor. E para quem está começando, que tal essa máquina de fazer coxinha? O equipamento custa 13 mil reais e faz 600 salgados por hora. É um excelente começo, porque aqui você tem basicamente uma fábrica de salgados. Você consegue produzir tanto doces quanto salgados. Desde uma mini coxinha, a coxinha de copo, que é muito tradicional, até um mini churros, por exemplo. Então você tem uma variedade muito grande para trabalhar com a máquina. O que não faltam são ideias inovadoras para alavancar os negócios. Para economizar tempo e dinheiro, essa empresa desenvolveu uma película que reveste qualquer tipo de material. A ideia é reaproveitar objetos usados, como caneca, assento sanitário e até roda de carro. Depois de pronta, é como se fosse uma tinta automotiva. Pode ver que ela é bem resistente. Depois você dá o verniz para dar o acabamento. E a durabilidade dela é como se fosse uma tinta do teu carro. A Orasil está de olho. Ele tem uma auto peças. E por que não ampliar a oferta? Pode ser agregado uma reforma, depois já uma pintura, substituindo a pintura tradicional da roda, é um trabalho desse. Dá para aumentar a renda? Com certeza. A feira também dá suporte para quem está se tornando empresário. Palestras e serviço de abertura de uma microempresa estão disponíveis por aqui. Felipe perdeu o emprego no final do ano passado e agora quer ser patrão. Hoje ele está abrindo uma empresa e já pode sair daqui com um novo negócio. O mercado, para quem está trabalhando com CLT, está bem complicado, entendeu? Eu estou tentando entrar no ramo de serviço. É uma oportunidade de entrar no mercado. No ano passado, mais de 1 milhão e 700 mil empresas foram abertas no país. Tem muita gente querendo ganhar a vida fazendo o que gosta. E agora pode ser a oportunidade. Quem está em São Paulo e quiser conferir, a feira acontece até amanhã no Parque do Anhembi. E agora pode ser a oportunidade de entrar no Parque do Anhembi.